E fala pessoal do YouTube Facebook, eu é o Renner aqui de novo na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje pessoal vai ser mais uma live aí de indicação de canais parceiros para o YouTube Então se vocês já gostarem do vídeo, já peço que eu já deixe o seu like aí no canal Curta, comente, participe aí, divulgue para os seus amigos e colegas e parentes E se embora para a divulgação pessoal Bom pessoal, hoje é dia 18, então eu estou planejando Fazer essa divulgação lá pelo dia 1º de outubro Bom, acredita aí que em uma ou duas semanas aí O pessoal já vai lá na comunidade Comentar, falar a respeito E quem quiser ser divulgado e interessar É só comentar lá na aba da comunidade lá que eu vou estar montando a divulgação pessoal Eu queria também agradecer aos mais de 1.700 inscritos que estão lá no canal do YouTube E a gente está sempre fazendo um trabalho da melhor maneira possível Para que vocês sempre gostem lá do conteúdo do canal Então, o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram aí, não deixe de clicar no gostei E nos vemos na divulgação pessoal Até mais, um forte abraço Uma excelente semana para todos Até o próximo vídeo E fui!